Bom galera, salve eu e eu já aqui mesmo no começo do vídeo aqui, se você quiser que eu esteja desenhando você, é só você comentar aqui embaixo que eu desenho você, mas tem que falar do jeito que você vai querer que eu, que eu faça você, obrigada, bom vídeo. Desculpa galera, não interrompi aqui, mas eu quero mostrar alguma coisa nova que eu aprendi, olha só já com você, é fazer né, que eu aprendi, então vamos lá, 3, 2, 1 e, cabelo Leila Leila, cabelos, unhas, hidratação em unhas, cabelo Leila Leila, venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo hidratação na madeira de cabelo conosco, cabelo Leila Leila, estou estralizado para você não ficar mal, cabelo Leila Leila, ela é seu, Sobrinho Alois, Claudio, vão fazer suas unhas e seus cabelos de uma forma maravilhosa, cabelo Leila Leila, o seu nome de cabelo Leila, você está cabelo Leila Leila, ok gente, ok, ok, peraí, bora pro vídeo. Olha quem diria, parece que o Deidara já era também, se explodiu em mil pedaços pelo que parece, não acha senhor Zetsu? Deve ter pedaços de corpo espalhados por aqui. Largue só isso aí seu idiota. Olha, ele está vivo. Cadê o Jinchuriki? Nem vem olhar pra mim assim não, que eu fiz meu trabalho. Ai, ai, ai. Você deve ter escapado por pouco, né Deidara? Mas pelo menos está inteiro, então desculpa, tá? Tobe, até Buda perde a paciência quando é ofendido pela terceira vez. Mais uma palavra e vou acabar com a sua raça. Vai me explodir até a morte, não é? Essa foi a terceira vez. Não, eu vou te matar esganado! Não, eu vou te matar.